Bom dia, meu povo lino! Começando mais um vídeo aqui no canal, gente! Hoje é domingo! Eu acordei e fui no banheiro, roubi desesperada pra sair. Só que eu tô crente que é seis e meia, né? Que é o horário que eu acordo sempre. Acordo, boto ela lá pra fora pra ela fazer as necessidades dela e volto pra cama e fico até mais sete, sete e quinze, sete e meia. Gente, quando eu li no relógio era oito e meia da manhã. Eu consegui dormir até tarde hoje, meu senhor! Muito obrigada! Ainda não descobri os pintos, eles tão agoniados gritando lá, porque eles ainda tão com pano em cima. Tô tomando aqui um chazinho. Gente do céu! Dormi até tarde! Bora começar mais um vídeo. Acabei de fazer um pedido no abrilhão. Coisa pouca, gente! É... Pãozinho, coioca, é igual um pãozinho de cachorro quente pequeno, salsicha, só pra... Eu fazer minhas coisinhas aqui até o dia das compras, sabe? Que... Eu acho que a gente vai fazer compras essa semana. Eu e minha mãe. Não sei se minha mãe vai querer ir no Guanabara, porque minha mãe não tá aguentando mais ir no Guanabara, gente. Mas eu vou no Guanabara. Não quero fazer minhas compras online, não. E é isso. Vambora começar mais um vídeo. Não sei o que eu vou gravar. Vamos ligar a câmera e vamos mostrar as coisas. É... Ainda não quero levantar. Eu vou deitar mais um pouquinho aqui e ficar de preguicinha. Respondendo comentários dos seguidores. E é isso, gente. Bom domingo. Quer dizer, vocês não vão ver esse vídeo no domingo, né? Vocês vão ver esse vídeo na quinta-feira. Quinta? Eu acho que é quinta-feira que vocês vão ver esse vídeo. Mas, enfim, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Não sei a hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Vocês estão engolinhados? Olha, já tá jogando o brinquedo no chão. Todo mundo aí embaixo olhando as modinhas. Vamos e vai tirar. Bom dia, criançada. Bom domingo pra vocês tudo. É, mamãe, é, mamãe. É. Vamos ver o tempo aqui fora, gente. A Rubi tá aqui fora. Que eu botei ela pra fazer as necessidades dela. Nossa, cheio de presente. Olha lá, gente. Calçada cheia de presente pra mim tirar, né, Rubi? Tá feliz? Seu cagódromo voltou? Eu tava indo pra lá. Sofá. Pra esperar o papá. Aí, gente. Tempo nublado. Nubladérrimo. Mas tá um mormaço, tá? Deixa eu falar pra vocês. Recebi agora uma mensagem do Abilhão. Dizendo que o delivery deles hoje não está funcionando, gente. Aí eu pedi pra entregar amanhã, depois das 10 horas, né? Porque até as 10 horas eu fico com o caléu. Aí pra eu receber é ruim. Eu estando com o caléu. Aí pedi pra entregar amanhã até as 10 horas. Ou seja, as coisas não vão chegar hoje. Infelizmente. Fazer o quê, né? Deixa eu botar aqui, ó. A plaquinha. A telinha. Ai, peraí. A telinha pra eles não fugirem de mim. Mamãe não vai soltar agora. Porque mamãe ainda tem que dar o papado a bebê. Com a caridade dentro de casa. Vou começar a cuidar das suas bicharadas, gente. Vamos lá. Vamos lá, gente? O tempo tá nublado, mas eu tenho pouquinha roupa aqui pra lavar. E eu vou lavar mesmo com o tempo nublado. Se não, se for deixar pra lavar durante a semana, gente, vai ficar muita coisa, entendeu? Virgem, que nuvem escuro. Olha isso. Olha. Olha. Hoje chove. Se a minha mãe não tiver com muita roupa no cesto, eu vou lavar dela também. Se tiver com muita, eu não vou poder lavar, porque eu não vou ter aonde pendurar. Porque eu só tenho quatro varazinhos daquele ali, ó. Tá vendo? De chão ali atrás. Só tem quatro. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou botar roupa pra bater. Botar aqui na Consuelo. Essa aqui é a Consuelo, gente, ó. Essa aqui é a Consuelo. Tá? Eu chamo ela de Consuelo, eu dou nome. Quem me segue aí há mais tempo sabe que eu dou nome pros meus os meus eletrodomésticos. eu uso esse amaciante aqui, olha, gente. Não tô ganhando nada, tá? Pra fazer propaganda dele, não. Mas eu uso ele, quando eu boto a roupa no varal, o quintal todo fica perfumado, gente. Uma delícia que fica o quintal. Bixi! Vocês nem têm noção. Agora eu vou tirar os presentes da Rubi dali. Ó, todo mundo quietinho, hein? Bom. Todo mundo quietinho. Já tá um ventinho de chuva só, gente. A Rubi dali é só três presentes pra mim hoje. Aqui, olha. Ui! Tinha uma maratinha debaixo do presente da Rubi, é mole? Eu não sei aonde vocês moram, mas aqui, gente, aqui, aonde eu moro, aqui no quintal, se eu arrastar um vaso desse de planta, embaixo tem um monte de baratinha. É uma baratinha cascudinha. Eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Olha. Tá vendo? Aí, aí. Ui! Olha lá, olha lá, olha lá. Tá vendo? É uma baratinha cascudinha, ó. Daí vira e mexe. Eu tô esprevendo aquele... SBP. Aí mata um monte. Mas elas ficam debaixo dos vasos de planta, gente. E esses vasos de planta que são pesadão, principalmente esse daqui da palmeira, eu não consigo ficar arrastando ele sempre. Aí elas se acumulam tudo ali embaixo. Pro meu desespero, né? E agora eu fui tirar o presente da Rubi. Tinha uma baratinha embaixo do presente dela. Bicho nojento, né? Se esconder debaixo do cocô. Bom. Agora, eu vou jogar desinfecante. Eu jogo esse desinfecante e jogo água, gente. O quintal fica cheiroso. Esse desinfecante eu vendo na lojinha. A parte boa é que hoje eu não vou precisar molhar as plantas. Choveu pra caramba, óbvio. Tchau, tchau, tchau. Cheirinho de talco, que talco. Cheirinho de talco. Pronto, gente. O banheirinho da Rubi tá limpo. Infelizmente, o Abilhão não vai trazer as coisas que eu comprei hoje. Foram só seis itens, gente. Seis itens. E eu esqueci de pegar margarina, que a minha margarina tá acabando. Esqueci de pedir. Fechei o pedido e não pedi a margarina. Ai, ai. Deixa eu acabar essa vida aqui. É isso. Eu acho que hoje eu vou fazer um almocinho pra mim. Eu vou fazer um macarrãozinho com molho de tomate. Fazer um macarrãozinho com molho de tomate e queijo ralado. Vai ser meu almoço hoje. Vou mostrar pra vocês. Gente, são meio-dia aí, 19. E eu vou começar a fazer meu almoço. Virar câmera. Aqui, ó. Já botei água pra ferver. Vou botar o macarrão pra cozinhar. Eu vou botar... É só pra mim, gente. Eu vou botar quatro ninhos. Eu acho até que é demais. Vou botar quatro. Vou botar quatro. Pronto. Tá ali cozinhando. Entendeu? Aí, o que que acontece, gente? Deixa eu botar vocês aqui, apoiar aqui. Será que vai dar certo? Hum, não sei. Hum, peraí. É porque eu tô sem o suporte. Peraí, gente. Eu vou arrumar vocês que eu quero contar um negócio. Não tá legal. Peraí, deixa eu pegar o suporte. Vamos lá. Aí, eu não tenho tomate aqui na minha jogadeira. E aí, eu fui perguntar à minha mãe se tinha tomate. Aí, minha mãe, não, não tem. Aí, eu falei assim, mas, ô mãe, eu vou fazer um macarrão pra gravar pro canal e eu não tenho tomate nem você. Aí, minha mãe falou que ficava feio, gente, eu gravar pro canal o macarrão sem tomate. Eu falei, mas, ô mãe, a realidade do povo, gente, quem é que nunca fez comida com o que tinha na geladeira, gente? Só porque eu não tenho um tomate pra botar aqui no molho, eu não vou fazer o macarrão pra você. Oxe! Não, eu falei assim, não, mãe, eu vou fazer. Eu vou fazer aqui, ó, já cortei a cebola, já ralei o alho, eu tenho, peraí, aí, ó, tenho azeitona, tenho esse está de tomate elefante que ele é forte. Ah, eu não vou fazer o macarrão pro canal porque eu só não, porque eu não tenho um tomate. Não. Falei, não, mãe, eu vou fazer com o que eu tenho. Eu não tenho tomate, mas eu vou fazer com cebola, com alho. Ai, eu ainda tenho salsinha, ainda tenho salsinha, vou fazer, vou fazer com o que eu tenho, gente, uai. Enquanto o macarrão dele está cozinhando, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou, vou ver se é roupa da minha mãe, já botei roupa da minha mãe pra bater. Gente, já botei roupa da minha mãe pra bater. Olha só, vocês não jogam comida no chão, hein? Ai, eu já botei roupa da minha mãe pra bater, a minha já está ali, ó. A minha deu um varalzinho, gente. Está vendo? Deu um varalzinho. Gente. Ih, ainda está batendo. Depois da roupa da minha mãe, ainda tem aquela roupa de cama ali dela. E é isso. E olha o tempo aqui. Ó. Engraçado que está abafado. Mas olha como é que está. Aí eu vou fazer, gente, que é essa realidade do povo brasileiro. Entendeu? Quem é que nunca teve que reinventar uma comida porque não tinha um ingrediente? Entendeu? Eu tenho os principais, macarrão, estrape, tomate, cebola, só por causa de um tomate? Não, não dá. Vou continuar deixando a Bia aqui porque hoje não está sol. Dá para ela ficar até mais tarde. E é isso, gente. Bora fazer comidinha com o que a gente tem. deixa eu botar vocês aqui. Aqui, os meus ingredientes e o macarrão está aqui, olha. Deixa eu prender vocês aqui. Pronto. aqui eu vou fazer o molhinho que eu já posso até começando a fazer. Nada me impede. Vou botar aqui, ó, azeite. Olha só, a mamãe está gravando para o canal, para de gritar. Botar a cebola. Eu achei até que eu cortei muita cebola, cortei a metade de uma cebola, gente. eu achei que eu cortei até demais. É só para fazer um molhinho para aquele macarrãozinho ali. Entendeu? Eu achei até que eu cortei demais, mas enfim. nossa, minha boca está cheia d'água, sabia? Minha boca está cheia d'água, gente. Já, ó, um tempinho que eu estou com vontade de comer isso. deixar aqui murchar um pouquinho para botar o alho depois. Vou botar o alho, gente, agora. está dando para vocês verem? Está pouquinho, né? Eu tinha que botar uma iluminação aqui que nem eu fazia da outra vez, que eu fazia comidinha. Eu vou providenciar isso, gente, um negócio aqui, um bocalzinho para botar uma lâmpada para iluminar aqui em cima, que vai ser melhor para vocês enxergarem, né, o que eu estou fazendo. Ó, ó o cheirinho. Vocês já não têm noção do cheirinho que está aqui. E daí eu não ia fazer só porque eu não tinha o tomate? Ah, não. O que é isso aí, rapaz? Sobe todo mundo. Por que voaram para o chão? Pronto. Agora eu já vou botar aqui, ó. Esse aqui, ó. eu vou botar duas colheres. A Debbie disse que isso aqui é bem forte. Eu vou botar duas colheres, eu vou botar pouquinha água mesmo. Ó. Pouquinha água mesmo. Ah, não. Vou até passar para cá, gente. Olha. Está grosseiro. Ah, fala sério. Só por causa do tomate? Não está me fazendo falta nenhuma esse tomate. Não está mesmo. Vou botar orégano. Pouquinho, porque eu acho que se botar muito ele é amarga. Vou botar, ó, é... Cominho e um pouquinho só de pimenta. Pouquinho mesmo. E pouquinho alho granulado. Pouquinho mesmo, gente. Olha. Ah, gente. Fala sério. Presta atenção nesse molho. Eu vou mostrar de perto. Eu vou mostrar de perto. Ó. Salsinha que eu congelo. Eu vou botar também. Olha. Ah, eu fui burra. Podia ter cozinhado um ovo para colocar. e não acabou não, gente. Olha aí. Ó. Azeitona. pensa no molho gostoso. Pessoal, não tinha o tomate, mas o extracto tomate, aí, ó. Aí, ó. Ah, mas eu vou mostrar de perto, gente. Peraí. Olha isso. Gente, olha esse molho. Fala sério. Fala para mim se fez falta o tomatinho picado. Não fez, não. Não fez mesmo. Ó, já vou desligar ele aqui. Aí, ó. Que molho bonito, gente. Ai, meu Deus. Que água na boca que eu estou. Olha. ó. Agora, eu vou fechar aqui. Esperar cozinhar mais um pouco ali. Só mais um pouquinho que eu vou esperar aqui cozinhar. E é isso, gente. A comida já está praticamente pronta. É só cozinhar ali o macarrão e papum. Papum. Vou botar um queijinho ralado em cima. Vou fazer um refresquinho. Refresquinho de que é que eu vou fazer? Acho que eu vou fazer de maracujá. Né? E pronto, né, gente? Gente, olha aqui meu almocinho. Botei um queijinho ralado em cima. Olha que molho, gente. Olha que molho. Fiz um refresquinho de maracujá aqui, ó. E agora eu vou almoçar, gente. Vocês estão servidos? Vocês estão servidos, gente? Ih, a mesa está bamba. Vocês estão servidos? Gente, fala sério. Aonde é que o tomate entrou nessa história aqui que ia me impedir de comer meu macarrãozinho, gente? É nunca. É nunca. Hum. 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 Que delícia. Tá bom? Que delícia. Hum. Muito bom. Hum. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto